Estamos aqui com Analdor Eden, outro Eden, Analdor Eden, e tá aí ó, já estamos longe pra caraca vários fases de quest, tô fazendo às vezes sem copar muita história, porque às vezes eu tô olhando que é muita enrolação, muita enrolação mesmo, mas eu fui brincando, brincando aí ó, estamos no capítulo 9 todas as mãos, esse vídeo aí vai demorar, cara, tô gravando esse vídeo e já saiu dois Analdor Eden, então vai demorar no dia que eu tô gravando esse vídeo, dois Analdor Eden, tô fazendo por semana, não tô com pressa engerar esse jogo porque eu tô curtindo o jogo, pra poder aproveitar e tapar um buraco aí dos meus domingos que eu sempre quis botar algo no domingo, tá aí algo no domingo, e vai, já tem algo sábado, já tem algo no domingo agora, tem algo no segundo, fixo, e quero botar mais coisas aí ó, pra frente aí, a princípio, talvez na terça-feira, tá pra sair um novo jogo na quarta-feira, tá pra sair um novo jogo, a quarta deixo livre, talvez eu lanço, eu faço o jogo aí, lanço o jogo na quarta-feira, tá pra sair um novo jogo, tô gravando esse aqui, já saiu o novo jogo, tá? E vamos tapando aí, botando quase um jogo aí, cada dia, e se não tiver, o resto, taca Pokémon Master, valeu o nome do jogo, o jogo aí principal do canal tá sendo, e tá aí ó, medo do comedor de homens, a gente caiu, cara, eu não entendi muita história, a gente tava lá, a gente caiu nesse local aqui, a gente foi visitar um tal rei lá, olha lá, o rei Passivals, é obcecado pelo poder do Visions, e o rei fez uma armadilha pra gente, e temos que achar um jeito de sair daqui, nós estamos aqui, aí eu já falei, quando aparecer essa mensagem aqui, é que eu vou parar de jogar em off, pra esperar pra gravar, falei demais, então vamo lá, esse barulho, parece que é um sapo, ah, finalmente vai achar aquele sapo, ia curtir pra caramba, o sapo não parece que é maneiro, a gente vai ter um nível muito bom, pra entrar no nosso mapa, isso, finalmente, tava doidinho pra ele aparecer, tem um dos personagens principais do jogo, será que eu vou enfrentar ele? acho que ele entra no time, eu vou enfrentar ele não, acho que eu vou enfrentar ele, é, a princípio vou enfrentar ele, novas magias, vamos testar todas, vamos dar um boost primeiro, ele é fraco, ele é fraco, coisa terra, top, tá, tirou dano, violento, vou dar mais um golpe, e se ele sai, beleza, nossa, puxar pra cura, o mago tá tirando um bom dano, o mago tá tirando um bom dano, cura mais uma vez, tá acabando quase o meio dano, nossa, velho, pelo geral, o que eu vou fazer, eu vou dar o golpe de terra, vou trocar o Aldo, pelo corandeiro, vou trocar ela, e agora, a gente vem com a magia, para estourar, aqui do mundo, vem, já perdeu, toda a coisa dele, vou tocar na mão, resiste água, imaginei, vou dar a bruxa, depois ela sai, não, ela vai sair não, ela tem um ou outro ali, brilhante, bom, vamos dar um poison nele, tá difícil, então a magia, tá difícil, agora falei, tá difícil, mas tá, tá vencível, vamos trocar, a turma aí, dar um voli-ray, dar um voli-ray, botela de volta, manda um blazer, dá mais um poison nele, tá dando pra cara, aqui, isso, agora acabou, acho que vai que ele entre o meu time agora, cara, cara, é muito maneiro, a rica, a rica, sempre, rica, sempre, explicando, sempre sensata, só entre o nosso time, seja feliz, que vou sacrificar aí, para poder, acompanhar a gente, e não está nos ouvindo, e não está nos ouvindo, e não está nos ouvindo, o que para isso, é super feito estranho, é verdade, mas, precisamos de alguma ajuda, para ela, para ela, e não está nos ouvindo, sempre sensata, ainda sensatez, Eu acho que ele esteja bem forte Eu sofri com os caras Fazendo side quest Mas é aquela coisa Quando eu faz side quest eu não dou muita bola Quando eu fui ver Só batendo Eu precisava fazer uma tática melhor Aqui como eu sabia que era Era meio que um boss A gente tateou melhor Eu sempre dou mole Não estou desatento Porque está até que você sempre tenha atento Saiu Sem mestre Um servo sem um mestre Samurai Não tem espada normal Não tem espada catando Tem que eu vou Tem que eu vou Vou pegar um marrom para ele Ó temor Tchau 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 Saímos de lá. Eu fiquei revoltado, eu tava fazendo várias sadquests, aí eu fui lá, vamo pular. Atendemos o seu principal, de repente eu faço a sadquests no caminho, aí me jogando aquele buraco, aquele refleto da mãe. Que bolado. Vou pegar um equipamento pra ele. Hum, tem mil conceitos de quest que eu tô fazendo. Top tá aí. Capítulo 9 concluído. O jogo tá maneiro, gente. Tem dois pra fazer o capítulo 3 pra fazer as outras missões aí. Tem muita coisa pra fazer ainda. Vai ter vídeo pra caraca, tenho certeza. Já vou subir esse aqui e programar. Ó, tem muita coisa pra fazer. Tem aqui esses episódios aí pra fazer, ó. Aqui eu tô atrasado, mais de um ano atrasado. Vai ser várias novidades pro canal. Tem esse aqui que eu não fiz. Tô esperando mesmo pra poder pegar do geral. O uracarei atrasado no Steam, a gente quer ver a força dele. O uracarei atrasado no Steam, o uracarei atrasado no Steam e só enviar grandes. E aí pelo sublinhos vai repulsar o nosso uracheart. Eu não faria por cumplo e fazer mais. Ai ai, que difícil, tá comendo as costas, pois é que eu tenho? A possibilidade ai, tá fraquinha, ele usa anel e catando pelo jeito, muito top, muito top, então tá bom, é isso ai, acho que ele vai ser a capa talvez, vou fortalecer qual que vale a pena isso ai, que ele vai entrar, com certeza, até a próxima, tchau. 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 Tchau.